Este vídeo é um oferecimento de linkimport.com Quer importar da China? Fale com eles! Link na descrição! Fala assombrados! Eu sou o Matheus do blogassombrado.com.br e trago uma notícia, muito triste aliás, viu? Triste mesmo, para vocês! Eu vou falar sobre o fim do mundo, que pode ocorrer nesse mês aqui de setembro, segundo algumas pessoas. Solta a vinheta, Ana! Assombrados! Será que estamos vivendo os nossos últimos dias aqui no planeta Terra? Para algumas pessoas parece que sim, viu? Porque está circulando a todo vapor no Facebook, no Whatsapp, na onde mais você quiser, as informações de que o mundo vai acabar. Provavelmente amanhã, no dia 23 de setembro de 2015, ou existe a possibilidade de ele acabar até o dia 28 de setembro. Vamos saber mais, então, sobre isso daí. Assombrados, esse assunto não é novidade, essas profecias daí, do que o mundo vai acabar agora em setembro. Eu já falei lá em junho sobre isso, mas bastante gente me escreveu, pedindo, Matheus, fala sobre o final do mundo em setembro e tal. Então, resolvi dar uma atualizada e fazer um novo vídeo. Mas por que o mês de setembro de 2015 foi o escolhido e vai ser o novo mês onde o mundo vai acabar? Por alguns fatores, sejam eles astronômicos, políticos, militares, religiosos... Vamos conhecer alguns deles. Vou começar falando aqui da declaração de um ministro francês. O ministro das Redações Exteriores da França, o senhor Laurent Fabius, anunciou três vezes publicamente uma conferência de imprensa na Casa Branca que havia uma contagem regressiva de 500 dias para o caos climático. Adivinha quando foi isso? Foi em maio de 2014. E passados 500 dias, caiu quando? Agora em setembro de 2015. Alguns evangelizadores também pregaram que esse mês ia acabar o mundo, dizendo que ouviram o próprio Deus falar com eles que o mundo ia acabar agora em setembro de 2015. Iamos passar por tribulações gigantescas. Entre eles, eu vou falar aqui, selecionei um só, tá? O porto-riquenho Efraim Rodrigues, que disse que Deus veio até ele e falou que o mundo ia acabar agora em setembro. Por causa de uma queda de um asteroide no Caribe, perto de Porto Rico. Esse, o Efraim, ele faz parte aí da igreja chamada Igreja de Deus Pentecostais em Kamui. E o Efraim disse que ele foi alertado que esse asteroide ia cair entre o dia 22 e o dia 28 de setembro. Lua de Sangue, que você já deve ter ouvido falar esse ano, porque eu já fiz uma matéria bem legal. Lá no começo do ano, quando eu morreu a primeira, que eu expliquei porque que ficava vermelha a lua, porque ela não fica vermelha a cor de sangue, mas fica com uma cor diferente, por causa dos raios solares ali que batem, essas coisas. E que esse ano ocorreu um fenômeno raríssimo, a tétrada, que é quando ocorre 4 luas de sangue no mesmo ano. Isso é difícil de acontecer. E já aconteceram 3, adivinhem que mês vai acontecer a quarta? Setembro de 2015! Mais um motivo aqui seria a Operação Jadhelm, feita pelo exército americano. Essa operação começou no dia 15 de julho, e acabou no dia 15 de setembro de 2015. E ela reuniu alguns estados americanos e centenas de militares, e um exercício em conjunto que foi secreto. Só sabiam o que estava ocorrendo nessa operação, mas ninguém sabia o porquê, como, quando, onde, o que eles visavam. Isso aí gerou enorme expectativa nas pessoas que gostam de uma teoria da conspiração. E alguns deles alegaram que esses exercícios militares tinham a finalidade de lidar com as consequências de uma queda de um asteroide em nosso planeta, que foi um exercício em conjunto entre os militares americanos e os iluminatis. Então eles estavam vendo aí como é que vai fazer o nosso planeta, como é que eles vão botar a ordem aqui, depois se caiu o asteroide, e o caos foi instituído. Mas Mateus, devemos temer então que o mundo pode acabar até o final desse mês, já que alguns evangelizadores ouviram o próprio Deus falando para eles que o mundo ia acabar, que ministros de relações de países de primeiro mundo, como o da França, dizendo que estávamos à beira de caos climáticos, essa operação militar gigantesca em Jeanne Helm, que aconteceu nos Estados Unidos, lua de sangue aí, quatro num único ano, são sinais aí para o fim do mundo? Ninguém melhor vai responder do que a NASA, não eu, né? E a NASA emitiu um comunicado, mais um comunicado, dizendo que não vai, que não tem previsão de cair nenhum asteroide, nenhum meteoro, nenhum cometa, nada aqui no planeta, que a possibilidade de coleção de qualquer um desses é muito, muito baixa. E mais, se tivesse vindo um asteroide grandão na nossa direção, ou um meteoro, alguma coisa, nós já estaríamos vendo ele no céu, ele não chega do nada, ele vem se aproximando a altíssimas velocidades, logicamente, mas nós já o veríamos no céu. De todos os asteroides conhecidos, diz a NASA, menos de 0,01% tem alguma chance de um dia vir se chocar com o nosso planeta Terra. Então, a possibilidade, ela existe, lógico, tanto é que foi um grande asteroide aí, que a teoria mais aceita disso, foi a que acabou com os dinossauros, há 65 milhões de anos. Se um grandão desse bater aqui, vai causar um grande dano no nosso planeta, claro que vai cair asteroides ainda aqui, meteoros, sei lá o que, no nosso planeta. Mas, nos próximos anos, a possibilidade disso acontecer é realmente bem remota. Então, pode dormir em paz, não fique com medo, se você está vendo esse vídeo aqui no dia 23, que é o dia que todo mundo aí está falando que vai acabar o mundo, não vai acabar não, já teve aquela conspiração lá do 21 de setembro de 2012, 21 de dezembro de 2012, da profecia maia que o mundo ia acabar, tal, tal, tal. Lembra que diversos livros falaram sobre o assunto, muito pessoais, pessoas fazendo comunidades para se proteger, tal, e não acabou o mundo de novo, e não vai ser amanhã que vai acabar. Então, assombrados, fiquem calmos, não vai acabar o mundo! E se acabar, como eu disse no outro vídeo, não adianta me zoar, porque não vai ter mais internet e nada, vocês não vão mais me vendo. Então, eu digo, não vai acabar o mundo! Até mais, assombrados! Até mais, assombrados! E você não se inscreveu